Mesa de Bar Oferecimento Loja de Fábrica da Porcelana Schmidt Agora aberta de segunda a domingo em Pomerode Senhores telespectadores, mais uma vez aqui estamos na nossa mesa de bar pela TV Galega Imagem da Cidade trazendo um Blumenauense para contar a respeito de sua vida e sua atividade Embora o nosso convidado de hoje seja relativamente jovem Ele é um homem dos sete instrumentos, como vocês vão poder ver durante o desenrolar do nosso programa O nosso convidado de hoje é o Jean Fernandes Tudo bem Jean? Boa tarde Pimpão, é uma honra estar aqui participando desse programa onde já entrevistou algumas celebridades blumenauenses e com certeza para nós que estamos iniciando nesse mercado de negócios fazer parte desse time de ser entrevistado por você é uma honra Todo mundo tem história, né? A tua história começa, você nasceu em Blumenau, né? Blumenauense Blumenauense Nasci aqui na Rua das Missões, depois com seis anos fui para Itopava Norte aí fiquei ali na Rua São João até completar 18 anos São João aquele pessoal ali é um pessoal organizado, tem uma associação de moradores muito bem atuante ali na minha época que nem dos outros lá, a associação lá embaixo era onde tinha o campo de futebol Aprendi a jogar futebol ali, até é interessante que com seis anos de idade quando eu frequentava o pré-escolar lá na Adelaide Stark a gente montou um timezinho de futebol Aí jogava ali na associação, jogava no colégio e esse time existe até hoje Ah, existe, é Então, logicamente, hoje todos eles são que nem irmãos praticamente, né? Sim Imagina, desde seis anos jogando futebol junto E aí deu uma coincidência gigante ainda que ficaram todo mundo na mesma estatura Tudo em 85 para cima Aí é tudo alto, é E aí hoje eu sou compadre de casamento de quatro deles Outro é padrinho do meu filho, outro padrinho de outro, enfim, ficou uma... Quer dizer, o futebol desenvolveu uma amizade, né? De toda a gurizada que permaneceu para cima Foi interessante que nasceu lá no pré-escolar, né? E perdura até hoje E ontem estava comentando sobre isso ainda Que um timezinho para ter 30 anos de entrasamento É verdade Tem muita taça, ela ganhou muita taça, né? E a gente... Bom, era tudo meio tipo de compadre desde cedo, né? Eu era goleiro Depois joguei uma época no Atlético que topava Enfim, cada um seguiu o seu rumo Mas a gente sempre se combina de estar fazendo... Pelado Aquela peladinha Jogamos alguns campeonatos, ganhamos uns três ou quatro troféus Mas ninguém seguiu profissionalmente pelo negócio Negócio mais divertimento, prazer mesmo, né? O cara vai para se exercitar, mas depois vai para a cerveja e acaba recuperando O dobro da caloria gasta ali, né? Sim Mas o importante é, logicamente, cultivar essas amizades antigas Cultivar esses laços que perduram aos anos Porque a gente, ao decorrer da vida, o cara vê quão importante é Essas amizades verdadeiras onde, de fato, tu confia como um irmão E você continua morando naquela região lá, não? Então, em 2000, eu saí de lá, fui para Penha Aí fui me aventurar lá no Beto Carreiro Comecei trabalhando nos brinquedos e logo saiu o concurso para artista Daí fiz o concurso para artista e me transformei no Mago Merlin do show Excalibur Aí a gente ficava rodando o Brasil com o círculo Eu cheguei a assistir isso Não sabia que era você, mas eu vi o Mago Merlin Foi interessante Aí na época, enfim, tinha vários shows que o Mago em si fazia, né? Um deles, eu tinha que transformar alguém da plateia em cachorro E num belo dia, cachorro, deixamos o bichinho morrer Uma viagem e tal, deu um vacilo lá do motorista da boiadeira O cachorrinho não sobreviveu Era ensinada? Todo treinadinho, né? Aí chegamos em Caxias do Sul para fazer o show E cadê o cachorro? E aí, vamos improvisar como? Mago Merlin sem fazer magia, não é Mago, né? Sim E aí onde é que surgiu a ideia lá de... A gente descobriu que o filho de uma das princesas do show Era muito parecido com um dos seguranças E aí, o que aconteceu? Desapareceu Botava o segurança lá no meio da plateia Chamava ele com o intuito de... Quem não estava satisfeito com a vida do jeito que estava levando E queria um reset, queria voltar a ser criança Botava o cidadão dentro da jaula, fazia a mágica e saía com dois anos de idade Rapaz, aquilo quando saía bem feitinho era de se arrepiar, viu? É, agora... Porque, logicamente, todo mundo sabe o que é Sim, que é o truque, né? Que é o truque e nem sempre o truque sai perfeito E sempre tem alguém que vê o rabinho do cachorro aparecendo A mãozinha da criança fora da hora Mas quando sai perfeitinho, com o som, a fumaça, a imagem e tudo A pessoa fica impressionada Fica espetacular, viu? Queria que vocês correram... Era o circo que correram? Era o Excalibur itinerante, né? Que tinha um Excalibur fixo A gente fez uns meses dentro do parque Só que daí tem a equipe fixa lá e tem os itinerantes Que ficam divulgando... Eram duas horas e meia praticamente de show Daí eles fazem uma miscelânea de tudo que tem... Mas isso não servia para divulgar também o próprio Beto Carreiro Walter Com certeza Porque assim, até hoje, o meu ver É que as pessoas que vão conhecer o Beto Carreiro Se tiverem só um dia, foquem nos shows E os brinquedos nos intervalos Porque os shows lá realmente é algo muito profissional É muito diferenciado Lógico que os brinquedos são cada vez pensados Para ser cada vez mais radicais Fazer com que as pessoas De fato sintam emoções diferentes Sim, é verdade Agora, domador de feras e não quis ser Não me arrisquei para tanto Não, não Aí, em 2002 Quando a gente saiu de lá A gente saiu... Aí entramos no mundo do empreendedorismo em 2002 Foi quando... Tem uns dois anos então no Beto Carreiro Foi quando surgiu uma febre dos colchões terapêuticos E aí, eu sou uma pessoa que eu tenho um problema de coluna já genérico Já hereditário Genético, né? Genético Genético, né? E aí, meu pai comprou, foi bom para ele Eu comprei Para mim foi uma solução parcial do meu problema Então a gente... Primeira coisa, o cara se transformar num bom vendedor de uma situação Comprar, né? Comprar a ideia Isso eu digo sempre para os nossos pessoal que vem vendedor Você só vende aquilo que você compra E aí, dessa forma, eu comprei um aparelho daquele Que para mim resolveu muita coisa E a gente começou a se profissionalizar nisso E de 2002 até 2004 A gente comercializou alguns aparelhos desses E aí foi quando, em 2004 Lá na cidade de Lauro Miller Eu negociei com o dono de uma rádio Aí a gente se entendeu lá E ele me fez uma proposta Para a gente trabalhar como locutor Na rádio 104.7 FM Lá no pé da serra Lauro Miller Lauro Miller Lauro Miller até é do Joelso, né? Do Joelso e do Lauro Salvador Dois grandes locutores, né? Fiz muitos amigos lá naquela Mas o importado sempre é ter mais valor Fiz muitos amigos lá Com aquela alienada lá Que é um coração gigante Assim, em poucos dias Que eu estava trabalhando por lá Já parecia que fazia parte da família Do pessoal do Lauro Miller Foi uma época muito interessante E aí quando Por alguns motivos nesse ramo Deu uma decadência muito grande E aí eu resolvi parar com o empreendedorismo Achei que não era para mim Porque assim, a gente sabe que nessa vida De empreender É um leão por dia É verdade Porque O Estado faz tudo para te quebrar, né? Faz tudo para te fechar Tudo para você desistir Porque São várias situações A burocracia é nossa imperante É a motivação pessoal É a motivação tributária É a motivação comercial Enfim Então são vários fatores E a pessoa para se manter vários anos nisso Tem que estar inovando sempre Se treinando sempre Pulindo sempre E aí Nesse meio do campo aí O fator O fator renda na época Fez com que eu disse Não, eu vou Eu via que Muitos daqueles meus amigos Que jogavam futebol Estavam no tradicionalzinho Trabalhando de funcionário E estavam progredindo E eu naquela Pô, tinha lucrado muito com as vendas Depois quando dava errado O cara pagava muita coisa E tal E como você sabe Esses aparelhos Tem um valor agregado Um tanto quanto bem interessante A gente acabava negociando Por carro Por casa Terrenos Dois, três aparelhos Por um terreno E aí quando o negócio Não dá muito certo O tombo também é grande Aí foi quando eu Decidi Ouvir Uns conselhos da minha mãe Porque minha mãe Ela tem Uma visão mais tradicional Como a maioria das pessoas tem Sempre querendo A sobrevivência das pessoas Vai procurar um emprego Para com isso E aí na época Eu lembro Como se fosse Agora Peguei um jornal Vou procurar um emprego Então Daí folhei Classificado Santa O que é isso aqui? Rei dos pisos Procurando o vendedor Aí fui lá Com o seu Francisco Bittencourt Grande amigo até hoje Aí fui lá Rapidinho Vendi meu peixe Para ele E no outro dia Já começamos A trabalhar No ramo de cerâmica Daí me tornei O gerente Uma das maiores lojas dele Que era na escola agrícola Rei dos pisos Da escola agrícola Tu conheceu essa rede Conhecia Tinha negócio De coleção Antigo também Ele tinha lá O Rei dos pisos Tinha Na época ele fazia Tinha acho que guardado Sim, sim Tem um cemitério De piso É o cemitério Eu falo assim Na época ele era muito concorrente Do toque final Aí os dois dominavam Esse mercado aqui Em Blumenau Um fazia a promoção Decreto do rei Outra lá E a derrubava Então foi uma época muito boa Aí depois ela foi vendida Para Miller Acabamentos E tal Em 2008 Eu resolvi fazer Mais uma mudança Sair das vendas Que estava dando certo Estava fluindo e tal Para entrar no mundo Da execução das obras Porque a gente via Que eram poucos profissionais Em Blumenau Que de fato Faziam um trabalho Do jeito que o arquiteto Ou que o cliente Queria Uma construção civil Era muita gente Reclamando de Poxa o piso era bonito Era bacana Só que Nossa Não consigo olhar Para aquele piso Vou mandar arrancar tudo Então Por essa e por outras E também teve um fato De que Foi bem uma época Em 2008 Que estava Se lançando no mercado Rodapé Vista De plástico E eu sempre tive E eu sempre tive essa pegada Bem ecológica E aí fui o primeiro Cliente em Blumenau Praticamente E aí começou Esse trabalho A gente vendia Lá na loja Grandes volumes E o pessoal Vinha reclamar Que a execução Não ficava legal Porque é laqueado Tem que ser Preciso E aí foi um dos grandes Bela máquina Fez eu pagar muitas Quantinhas atrasadas Foi uma época Muito boa E onde é que a gente Se aperfeiçoou O que deu Nesse ramo Até 2010 Foi quando Foi a grande virada Na minha vida Onde eu comecei A entrar no mundo De investimentos E grandes negócios E no mundo Que estou até hoje Gostou da brincadeira Aí você gostou O rodapé Me deixa boas lembranças Que geralmente Os caras brincavam Porque eu tenho 1,92m Colocador de rodapé Geralmente é baixinho Botar lá em cima Mas deu certo Enfim Daí 2010 A gente Foi abordado Para conhecer Um programa De fidelidade Que estava Para entrar no Brasil E aí Era um negócio Novo para mim Mas a gente Começou a investigar Na época No Orkut É que nem tem mais Aí comecei a entrar Em várias comunidades De brasileiros Que moravam Na Áustria Brasileiros Que moravam na Alemanha E aí vi que o negócio Fazia sentido E a gente começou A fazer um trabalho E daí fomos com essa empresa Até 2014 E aí em 2014 Aquela revolução toda No mercado aqui A crise estava Começando a se instaurar De uma maneira forte Aí voltei Para a construção civil E aí final de 2015 Que daí entrei De vez no mundo De investimentos De alta performance Construção civil Eu construí isso Muito em Blumenau Acho que até construí isso Demais até Com certeza Tem de prédio Apartamentos Nessa parte De construção Como eu estava falando Eu investi bastante Nessa questão De obras Em 2008 Eu comecei a fazer O técnico de edificações O Senai Me formei em 2010 Até me formei junto Com a Francielle Aquela que aconteceu Com a mãe dela São dias atrás Foi minha parceira De aula Enfim Estamos aí Nesse 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 mundão Velho de meu Deus Tentando achar O espaço Até uma coisa interessante Quando eu fui para Penha Eu ia conversar Com algum amigo E aí cara O que tu faz Tal Eu sou pescador Aí vi o cara Com uma motinha legal Aí ia conversar Com outro Porque meu pai É pastor Da Assembleia de Deus Lá na Penha E aí a gente Logicamente Começa a fazer amizade Nos meios Onde a gente está inserido E aí eu frequentava Assembleia de Deus Naquela época E aí fazia amizade Com um Com outro Todo mundo Ah pescador Pescador Vou para fora Não sei o que Até o Beto Carreira Chegar lá Só tinha pescador Ali mesmo E aí onde é que eu olhei Para as pessoas E falei Cara Estão construindo Um império legal Que carrinho bom Casa boa Com pescador Vou tentar ser pescador Fui lá Na Capitania dos Portos Em Itajaí Fiz a carteira De pescador profissional E fui Me aventurar Num atuneiro Trezentos metros De profundidade Era coisa linda Porque eu Não sei se você sabe Como é que funciona O atuneiro Não, não sei Vai tipo Trinta e seis homens Para a borda Quando eles acham Um cardume Trinta e seis homens Na borda do barco E aí tudo Um bambu Grossão Porque o atum Pode ter Trinta, quarenta quilos Aí geralmente O atuneiro São sempre os mais Parrudos Da profissão E aí o barco Encosta Do lado do cardume Ele só joga Um anzol na água Assim Ele pega pelas costas Pelo rabo Pela cabeça De qualquer jeito E aí no meio do barco Tem uma rede bem alta Que daí eles puxam E lançam o peixe na rede Porque ele não tem O ganchinho atrás Só o anzol liso E quem vai do lado E quem vai do lado assim Olhar Parece que é o Mago Merlin Que está operando lá Que faz o negócio lá Que o cardume O peixe volar lá dentro O cardumizão Vem pela água E de repente Pula dentro do barco É que não dá para ver A velocidade dos anzol E como é que faz a localização do cardume Tem equipamento Ah lá em cima Sim Tem vários equipamentos Mas lá em cima Tem o mestre do barco Que é o respeitado ali Que vai dizendo as direções E quando ele lá de longe A vista Ele já vai cercando E você comprou o barco Ou você foi trabalhar para uma empresa Trabalhar de pescador Aguentei sete dias Emagreci quatro quilos Nunca mais quis saber da profissão E aí deu azar Que pegamos uma tempestade do cão lá Que o barco voltou para a terra Todo destruído A casaria que eles falam Nenhum vidro inteiro Várias madeiras arrancadas Tá louco Aí nos primeiros dias Quando começou a ventaninha forte Eu assustado Os caras Não Tranquilo Isso é normal Tu vai ver que daqui a pouco Tu se acostuma Só que no terceiro dia Quando eu comecei a ver Os pescadores velhos lá Grudados no mastro Chorando Esse benzeiro Digo Pai, seria normal não Quero minha mãe Eu quero minha mãe E aí Voltamos para a terra Com a promessa de nunca mais Voltar para essa profissão Mas pelo fato Eu comentei isso Pelo fato do cara Sempre querer buscar Onde vir Onde é que está dando peixe Quando eu voltei Achei a vaga lá no Beto Carreiro Comecei por ali Primeiro você foi pescador Depois você foi artista A artista era mais leve Bem mais tranquila Bem mais tranquila Entre aspas Porque o papel do Merlin Era um dos papéis que eu fazia Daí no final do show Porque eu entrava no início Fazia abertura Fazia mágica Daí lá tinha alguns papéis Durante o show Aí terminava o meu papel Aí eu saia Me vestia como bárbaro E ia fazer as lutas Daí eu lutava com uma espada De 5 quilos na mão direita E uma de 4 quilos na mão esquerda Não era tão leve Não era tão leve E era interessante Que os acidentes Aconteciam Legal também Mas era um Ofício muito prazeroso Imagina A gente trabalhava Brincando Ele tinha aquele negócio Dos cavaleiros vinha Com aquela Isso Isso é tudo no show Excalibur Porque na verdade É um torneio É um torneio Daí no fim Quem ganhava o torneio Ganharia a mão da princesa Daí os bárbaros invadem E tal Trama Mas valeu a pena Com certeza Deixei grandes amigos Enfim São coisas que poucas pessoas No mundo passam Num trabalho aventureiro como esse E eu tenho essa característica Que eu gosto de buscar o novo Eu gosto de buscar o inesitado De viver com intensidade Eu vejo hoje em dia Muitas pessoas que O sonho de consumo É terminar a vida Com um carrinho pago Uma casinha paga E aposentado tranquilinho Tem direito de pensar assim Muitos Realmente é o sonho De consumo Porque sabe que a realidade Proporciona Que nem isso vão conseguir Mas eu penso que Se Deus deu uma Uma inteligência pra gente É nosso Nosso ofício É nossa obrigação Explorar ao máximo Essa capacidade humana Da pessoa Poder de fato ter Criar, fazer Progredir Uma vida diferenciada Que é que nem Diz Eu estava vendo uma reportagem Do pastor Duarte Esses tempos Ele falou Poxa Salomão foi rico Davi foi rico Jó foi rico Por que que eu não posso ser Então tem pessoas Que já não A riqueza É do coisa ruim Não sei o que Daí já leva ao pé da letra Aquele negócio lá De que Mais fácil O camelo Passar pelo fundo da agulha Achando que a agulhinha Sim Lá e não a passagem Assim que tem lá Mas enfim Então estamos aí Procurando Achar o caminho Da tão esperada Independência financeira Da liberdade Para poder Ajudar Porque Uma frase Que faz parte Das minhas orações Todos os dias É me dê condições De eu ajudar Porque eu sei que Eu tendo condições De ajudar É porque eu estou bem Porque eu não consigo ajudar Se eu não estiver bom Se eu não estiver bem Aí tem que ser ajudado Então quem me conhece hoje Desses Dos ofícios todos Que eu já fiz O que eu faço Eu sou um cara Extremamente prestativo E Eu tenho uma filosofia De vida comigo Que é o seguinte Se você Pimpão Tem um problema O problema é teu Até o momento Que eu fico sabendo O teu problema Porque no meio De trocentas Milhões de pessoas Que existem Se eu fiquei sabendo O teu problema É no mínimo Obrigação minha Tentar achar Alguma Nem que seja uma palavra Para tentar resolver O teu problema Nem todo mundo é assim A grande maioria Pensam que Não, cada um Com seus problemas Eu tenho os meus Tudo cuida dos teus E se der para se ajudar Coletivo Se ajudamos Mas se não E eu já tenho Essa diferença Então as vezes Já foi até Motivos de algumas brigas Que tipo assim Quando as vezes De madrugada Algum amigo liga Para pedir socorro Eu disse não Beleza O cara ligou para mim Então no meio De um monte de amigo Que ele tem Ele lembrou de mim Então beleza Vamos ajudar Meu Deus Meu Deus A gente está na cama Está dormindo Faz parte da minha Da minha criação Ser assim Então Hoje o que eu peço É isso É achar A ferramenta certa Para eu poder ter condições De ajudar O próximo Se ajuda for financeira Poder ajudar Se ajuda for psicológica Poder ajudar Se ajuda for Só de um ombro amigo Para poder chorar Ou para beber uma Então beleza Vamos fazer uma pausa Para andar nos comerciais E já já A gente volta Para que o Jean Fernandes Continue contando aqui A respeito da vida E da atividade Os comerciais Pomerode A cidade mais alemã Do Brasil Tem a porcelana Schmitt Tradição Qualidade E história Em porcelanas finas Visite a loja Schmitt E se surpreenda Com as variedades Dos jogos E a delicadeza Das peças avulsas E complementos de mesa Despachamos suas compras Para todo o Brasil Loja porcelana Schmitt Ao lado da fábrica Fone 3387 2070 Nos centros de Pomerode Precisando de materiais elétricos Para a sua obra? Buscando economia de energia Para a sua indústria ou residência? Vai construir, ampliar ou reformar? Venha para a Elétrica Zata Aqui elaboramos projetos elétricos Laudos técnicos E ainda tiramos suas dúvidas No andamento da obra Tanto residencial Predial Ou industrial São milhares de itens Como lâmpadas de LED Fios, cabos E todos os equipamentos Para a instalação elétrica Que você precisa A Elétrica Zata Fica na rua Paris Cento e noventa Na Itopava Norte Elétrica Zata Qualidade comprovada Satisfação garantida Aliando tecnologia de ponta Com profissionais altamente capacitados A Editora e Gráfica Odorize É referência na produção de materiais impressos Catálogos Folders Embalagens Encartes Revistas E tags para camisas Odorize Editora e Gráfica Quarenta e dois anos de boa impressão Rodovia BR Quatrocentos e setenta Quilômetros cinquenta e sete Número três mil cento e trinta Salto do Norte Blumenau Telefone Três três trinta e quatro Vinte e nove setenta e sete Se você está quebrando a cabeça Procurando lugar para sua festa de confraternização Aniversário, formatura ou casamento Nós temos a solução Amplo estacionamento Ambiente agradável e climatizado Pista de dança e lugar confortável para cento e sessenta convidados Comida com cardápio combinado e espaço exclusivo Restaurante Pé de Bis Bem no início da General Osório Dicavi, referência em prestação de serviços automotivos Treze unidades no estado Dicavi, Blumenau, margem da BR-470 Prédio de dois mil e oitocentos metros quadrados Moderna e completa estrutura Atende com rapidez transportadores da região e de outros estados Doze boxes para serviços gerais Showroom, sala de motoristas, auditório, área de treinamento Efeitório e um pátio gigantesco Dicavi, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bar Nesse programa o Blumenauense veio aqui para contar a sua história E quem está contando a história hoje aqui é o Jean Fernandes Que, como eu já disse, já foi pescador, já foi artista do Excalibur Já foi locutor da rádio lá em Lauro Miller Já foi colocador de rodapé sintético, né? De poliesteiro Foi vendedor E você fez, foi para a escola na Stark, né? Adelaide Stark Adelaide Stark Ali você completou a tua escola Depois foi Terminei a oitava série Fomos para o João Vítima Que é outro João Vítima que tinha ginásio Pertinho ali, né? Aí me formei lá em 98 Mas não foi fazer faculdade, não foi? Não, na sequência não Aí foi justamente na época que eu estava jogando futebol Eu estava jogando no atleta que topava Daí dei uma dedicada no futebol Aí logo em seguida aconteceu Dei ir para a Penha e tal Sempre com a ideia de fazer engenharia civil Mas nunca deu certo E aí quando eu terminei o técnico em edificações Que eu ia começar na engenharia civil Aí veio esse segmento que eu falei em 2010 Onde a gente encarou o desafio E estamos aí até hoje Até hoje na sala Colhendo fruto disso E você era muito namorador, não? Jogador de futebol parece que tem açúcar As gurias vão atrás, né? Até a época mais dourada em relação a isso Era a questão de quando eu era locutor É incrível como atraía Mas assim, é uma coisa interessante Por eu ser filho de pastor da Assembleia de Deus Já tinha uma moralzinha com as meninas também, né? Porque o filho de pastor sempre era Era o exemplo, né? Um rapazinho bom Um rapazinho bem tranquilo Tive meus anos dourados ali na Rivagem Aí com 16 a 18 anos Batia cartão lá na... É porque morava ali pertinho, né? Morava na São João Era só subiu o molde E a Rivagem marcou, né? A Rivagem marcou, né? E foi na Rivagem que eu conheci a minha esposa Que eu já... Já estamos aí vários anos juntos Aí conheci ela em 99 Aí em 2000 fui pra Penha e tal O Auro Miller E aí em 2002 comecei a namorar Aí na época meu pai foi transferido pra Rio do Sul Aí lembro também que a gente tava lá Balançando na rede Não, beleza É tu mesmo que eu vou casar Não sei o quê Beleza, vamos achar uma data certa pra casar A gente brincando lá com um calendáriozinho permanente daqueles Ah, é, vamos namorar tantos anos Vamos ficar noivo tantos anos Então vamos casar daqui a tantos anos E aí a gente viu que o número 7 Que é o número que eu sempre gostei, né? Pela Bíblia fala que é o número da perfeição, né? Meu pai também gosta E eu sempre, desde pequeno, trago isso comigo Que sempre que dá pra encaixar o 7, encaixa Aí a gente marcou o casamento Dia 7 do 7 de 2007 Às 7 horas da noite Marcamos em 2002 E aí os meus amigos Ah, o cara que marca o casamento lá É só pra dar uma guerra 7 de 7 Deu certo? A minha mãe era nascida no dia 7 de julho Olha só Dia 7 do 7 de 2007 Nós estávamos entrando lá na igreja da Luterana da Rua Bahia Ela é luterana? Então, cara Isso é uma história bem interessante, viu? Porque Eu nasci na Assembleia de Deus E aí até 14 anos fui direto Aí entra aqueles anos rebeldes E a pessoa começa a ver outros pontos de vista E a minha esposa era católica Católica Aí Ela não queria ir pra Assembleia de Deus pra casar E eu não queria ir pra católica Aí buscaram a terceira alternativa Acharam o zumbão O meio de campo E realmente a luterana Ela se encaixa bem nesse meio termo Ela Traz uma pegada Um tanto quanto mais evangélica Só que mais calma Como é a católica E enfim A gente se identificou lá com o pastor Clemente E começamos a frequentar lá E batizamos o nosso filho que nasceu em 2015 A igreja luterana E até hoje estamos frequentando-se lá A igreja é aquela Tinha um pastor ali Aquela em cima que tinha um pastor Que andava de bicicleta por aí, não? É A princípio a gente escolheu aquela igreja Primeiro porque foi o primeiro Pastor que falou Não Vou fazer a benção em nome de Deus aqui Independente da religião Diferente do que a católica queria me cobrar Os dízimos atrasados pra me casar Diferente da Assembleia que queria que ela se batizasse E fosse membro há algum tempo Pra poder casar ela Então a gente achou lá primeiro Uma porta que se abriu pra gente E depois o pessoal de lá Muito, muito, muito comunitário Muito, muito interessado E aí a gente começou a frequentar lá Também pela beleza da igreja Porque lá em cima do pasto Lá, capelinha pequenininha Parece uma igrejinha de novela E enfim Isso são alguns fatores que fazem a gente Procurar pra um bairro ou outro Esse tipo de coisa, né? O pastor, o carisma Os membros Enfim Como é o nome da tua esposa? Michelle Christine Haskell Haskell E ela era lá do bairro lá também, não? Ela é da Itapau Central Ela é a filha do Claudio Pereira Que foi um advogado bem atuante aqui em Blumenau Que inclusive o batalhão da polícia militar Lá da Itapau Central hoje Leva o nome dele Então o cara muito atuante Foi o presidente do Atlético Itapau também E aí em 2000 ele faleceu Enfim Até nessa questão E ela era torcedora do Clube Atlético Itapau? Nessa época eu não conhecia ela, né? Ah, nem sabia Quando ele foi presidente Se ela era torcedora, eu nem sabia Esse lance de religião é interessante Que até Como é do teu conhecimento Eu estava com dois amigos meus da Suíça Ontem, ontem aqui em Blumenau E a gente foi fazer uma viagem Assim, em cima da hora Para Caçador Então, foram cinco horas de viagem E aí dá tempo de conversar Bastante coisa, né? Dentro do carro, ali Sol velho caindo na moleira Ela vai trocando ideia de tudo Até uma questão interessante Quando as pessoas perguntam Que tinha um que Dentro Que defendia a Universal com unhas e dentes E o outro defendia Outra religião E aí a gente entrou no patamar Do que eu pensava O meu ponto de vista Talvez ele é um pouco Diferente E ao meu ver, certo Porque Quando se fala em religião Só tem uma certeza que é absoluta Qual é essa certeza absoluta? De que a maioria está errada Olha que certeza diferente, né? A certeza que eu tenho de religião É que a maioria está errada Porque pensamos Se hoje tem aí grandes Cinco, seis grandes religiões Ignorância do cara Que discute religião Falar entre protestante, luterana Assembleia, católica Tudo em cristianismo Tem budista Acredita na mesma coisa Agora quando o cara vai discutir a religião Aí sim é Entre Allah, Maomé Jesus Cristo, Buda Enfim Aí pensa o seguinte Se um pensa De uma forma Ah, você Já está reencarnando Daí você tem esse tempo Para se pulir Para crescer E quando você morrer Se você não atingiu Você reencarna em outro É uma maneira de pensar Aí o outro já pensa Totalmente diferente O outro pensa Que o salvador é Maomé O outro pensa Que o salvador é o Allah Então se um está pensando Se um estiver certo Quatro, cinco estão errados O que eu digo é É impossível os quatro Estarem certos É impossível É Então concorda comigo Que a única certeza Que a gente tem É que a maioria está errada É, os barrais Os barrais acreditam Que todos esses Criadores de religiões Foram profetas Que vieram para melhorar A humanidade Então eles acreditam em todos Eles aceitam em todos Exatamente Mas se é para levar Ao pé da letra Um teria que estar certo Um fala totalmente certo Fala totalmente uma coisa O outro totalmente outra coisa Porque hoje Eu pude me deparar Nessa grande Nessa grande encruzilhada Porque Vim do ensinamento Cristão Assembleano Rígido Meu pai é pastor De universidade Ele é formado Na teologia E é professor De estudos bíblicos Da Assembleia de Deus Aí Hoje O cara que é casado Com a minha sogra Meu grande amigo Edson Maçã Aí tem amigos budistas Tem amigos 100% ateus Mais pessoas Daí tem um outro Que acredita totalmente Na questão dos ETs Que povoaram o mundo E tal E tudo pessoas inteligentes Ao extremo Aí de que jeito Que eu vou olhar Para o cara de cara E falar Pô o cara é tão inteligente O QI é altíssimo Como é que eu não me falo Uma asneira dessa Então eu não posso fazer isso Porque Eu respeito a inteligência dele E se ele acreditou nisso É porque ele tem algum fato Para acreditar naquilo Então o que pode ver Se você Resolver Um dia falar Beleza Estou em cima do muro Não sei em qual acreditar Eu vou começar a entrevistar Um cara disso Um cara daquilo Qualquer religião Que você for entrevistar Vai chegar num ponto Que o cara vai chegar assim Não Aí tu vai ter que ter fé Para acreditar nisso Porque não dá para provar Tudo de A a Z Concorda? Sim Toda ela vai chegar Bom, aí tu tem que ter fé Ah, mas disse que foi assim Que eu... Ah, isso tem que comprovar Não, não tem Me falaram que foi assim Ou a história conta que foi assim Ou seja Tem interrogação ali E se tem interrogação Tem chance de dúvida Tem chance de... Tá errado Certo? Então se todas elas vão chegar Na mesma conclusão Que ah, eu tenho que ter fé Para acreditar Então eu Jean Fernandes Tem que escolher uma Porque ou acredito em nada Só que também é uma forma de acreditar Se alguém tiver certo lá Me ferrei Porque acreditei que não tinha nada Então eu Por livre e espontânea vontade E pela experiência que eu tenho Eu escolhi Seguir o cristianismo Entendeu? Eu preferi Eu prefiro acreditar Que realmente veio Um tal de Jesus Cristo Que morreu na cruz Acredito nisso Que ele morreu Que ele ressuscitou E que a gente está Num período aqui De plantio Sementes boas Sementes maus E que no final De tudo isso A gente há de Receber o galardão Ou pagar as contas Enfim Então a gente vive Da melhor maneira possível Dentro do cristianismo Para Quando um dia se for Seguir as leis dali E na pior hipótese Se não era isso A verdade Também não Não perdeu nada Em ser bom Em ser útil Em ser Porque Porque Não sei se você deve conhecer O Rubens Duve Sim, conheço Meu grande amigo E o Rubens Duve Hoje ele defende Cunhas e dentes O budismo E você conversando Com ele Se você for friamente Escolher uma religião Tipo assim Não teve Influência de nenhum parente De repente Falou Poxa Todo mundo tem Esse tal de religião Eu nunca Quero escolher uma religião Para mim Se o cara for Friamente escolher Ele vai se debandear Para o budismo Por que Porque é a mais Matemática Digamos assim A mais lógica Por que Porque ela fala Meu amigo Da onde tu veio Para onde tu vai Não cabe Vive aqui agora Seja mais feliz Aqui agora Tal, tal Então tem algumas coisas Que vai bem Mas é verdade Porque eu não sei De onde vim Me falaram Que eu vim de tal lugar É um mistério Enfim Então Hoje a minha Conclusão geral Sobre religião É o seguinte É ignorância Total da pessoa Achar que a dele Somente está certa E todas as outras Estão erradas Todas as outras Vão para o inferno Até porque ele nem sabe Se existe inferno Mas enfim E Bater naquilo E defender E lutar até a morte Por causa disso Eu falo A primeira O primeiro tino De inteligência Que a pessoa tem que ter É o seguinte Escolha a tua E respeite a opinião Do outro Porque ele pode estar certo Porque tu não tens Provas cabais De A a Z Que é tu que está certo E todas as religiões Têm o mesmo princípio Que é o bem Nenhuma vem para pregar o mal Então você pode pregar o bem Então Aceitando todas Por mais que existem Vários estudos ao contrário Dizendo que foi a religião Que segregou A religião Que separou Mas é por causa Dessa intransigência A intransigência E se parar para analisar Eu sou dono da verdade E se parar para analisar Se cada um Levasse o pé da letra Isso Não beleza Eu escolhi ser essa Ou nunca escolhi Me botaram Nessa E fui indo Quando eu nasci Morri nessa Mas é uma opinião Ou simplesmente Fala não Eu estou certo Todos os outros estão errados Que se ferre Eu vou Minha missão é Abrir a cabeça deles E mostrar que ele está errado Enfim Não chega lá Normalmente vamos fazer pausa Para andarmos comerciais E já já A gente volta Com o Jean Fernandes Aqui no nosso Mesa de Bar de hoje Se você está quebrando a cabeça Procurando lugar para sua festa De confraternização Aniversário Formatura Ou casamento Nós temos a solução Amplo estacionamento Ambiente agradável E climatizado Pista de dança E lugar confortável Para 160 convidados Comida com cardápio combinado E espaço exclusivo Restaurante Pé de Bis Bem no início da General Osório Pomerode A cidade mais alemã do Brasil Tem a Porcelana Schmidt Tradição, qualidade e história Em porcelanas finas Visite a loja Schmidt E se surpreenda Com as variedades dos jogos E a delicadeza Das peças avulsas E complementos de mesa Despachamos suas compras Para todo o Brasil Loja Porcelana Schmidt Ao lado da fábrica Fone 3387 2070 Nos centros de Pomerode Compartilhe com o CVV Aquilo que você não divide com ninguém Valorizar a vida É isso que o CVV faz Ligue 141 e receba apoio emocional De Cave Referência em prestação de serviços automotivos 13 unidades no estado De Cave Blumenau Margem da BR-470 Prédio de 2.800 metros quadrados Moderna e completa estrutura Atende com rapidez Transportadores da região E de outros estados 12 boxes para serviços gerais Showroom Sala de motoristas Auditório Área de treinamento Refeitório E um pátio gigantesco De Cave A sua concessionária Volvo Em Santa Catarina Você está assistindo aqui Pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bar Programa onde hoje O Jean Fernandes Está contando a sua história O Jean você viajou muito já? Já saiu fora do país? Rapaz Depois de 2010 sim Até então era um cara bem caseiro Mas depois que entrei nesse mundo de empreendedorismo Tive a oportunidade de conhecer oito países Oito países Áustria, Alemanha, Eslováquia, Suíça, Liechtenstein Eslováquia Um país muito legal Aí ganhei outras viagens para Miami, para Cancun E aí foi interessante Isso na área de vendas Área de vendas Prêmio de área de vendas Prêmio na área de vendas Treinamento de liderança Teve um Esse que Daí Macau e Hong Kong Esse que eu ganhei para Macau Eram os 500 melhores líderes do mundo Da empresa E aí foi dois do Brasil Consegui esse feito aí Macau é interessante Porque tem um pouco de português lá Sim, sim Metade da empresa tem ruas em português E o povo fala um dialeto que lembra o português Um dialeto que lembra o português Mas logicamente o chinês domina lá Enfim Até teve um interessante Que eu sempre quis conhecer Cancun E teve uma promoção E bem no dia que Iria acontecer essa viagem de Cancun Foi o nascimento do meu filho E eu estava qualificado para ele É, aí não foi E até como Como O nascimento do meu filho Foi algo bem Inusitado Porque a minha esposa tem esclerose múltipla E aí teoricamente Ele não poderia ter filhos E aí a gente achou um tratamento Que conseguiu dar uma controlada nisso E aí onde é que o médico falou Não, pode Pode tentar agora E aí Dia 11 de março de 2015 Nasceu o Victor E hoje está com 3 anos e 2 meses Foi bem na época Que eu podia conhecer O famoso Cancun Mas enfim Não vai faltar oportunidade E com certeza E essa empresa É uma empresa Que você falou Que queria entrar no Brasil Foi assim? Entrou, né? Qual era a empresa? É o maior programa De fidelidade da terra Ah, é? É voltado para a pequena e média empresa E aí a gente começou em 2010 Instaurou ela E existe até hoje Em Blumenau Não aconteceu do jeito Que a gente gostaria Daí em 2014 Eu acabei Me desentendendo Com a direção geral do negócio Eles criaram uma regra Que eu via Que dificultaria muito A vida para os empresários E aí eu resolvi Passar para outro Hoje tem grandes empresários Aqui em Blumenau Tocando esse projeto ainda Mas enfim É uma coisa que traz benefício Para a população Sim E está presente Em muitos países Mas agora Coube a Deus Coube ao destino Que pintasse uma nova oportunidade De uma ideia muito similar Só que Com uma pegada mais profissional Mais atraente Para a população em si Que é o que a gente vem buscando Sempre coisas Para facilitar A vida das pessoas E enfim Fazer o dinheiro dela Valer mais Acho que esse é um desafio Que todo cara Que pensa na sociedade Deve tentar buscar E um desses negócios Hoje que eu estou fazendo Vem diretamente Relacionado a isso Porque Como eu falei antes Como eu gosto muito Do número 7 Hoje Eu também tenho 7 negócios É É um certo negócio Então Um desses Está criando uma expectativa Muito interessante Que é justamente Fazer com que as pessoas Tenham acesso A um cartão de crédito Pré-pago Internacional Onde Qualquer lugar do planeta Que ele compre Ele ganhe 4% de cashback Ou seja De dinheiro de volta Vai comprando Paga o que todo mundo está pagando Só que Por você estar pagando Por aquele cartão Você ganha Um benefício Que vai ficando No teu escritório virtual E toda semana Ela deposita direto Na tua conta bancária Então se a pessoa Começar a analisar Poxa Quanto eu gasto Para abastecer meu carro Me alimentar Comprar remédio Comprar roupa Viajar Cinema Enfim Não importa Tudo que você pode comprar Você pode ganhar Você pode ganhar Esse 4% É que tipo Quem viaja para o exterior Tem hotel Tem aluguel de carros Tem pota combustível Comprar presente Para trazer os parentes Qualquer coisa Então como a pegada Ela tem um negócio muito diferenciado Que é o seguinte Esse primeiro programa Que a gente trouxe Ele é voltado Para a pequena e média empresa Então a pequena e média empresa É responsável em cadastrar a massa Como sendo o seu cartão de fidelidade Só que as pessoas acabam Não comprando nas outras empresas O que acaba Dificultando um pouco A vida do empresário Essa nova empresa Que a gente está trazendo Para o Brasil agora Que Vem de Dubai A sede fica nos Estados Unidos Mas daí tem essa filial em Dubai Que está Responsável de fazer a expansão Dessa empresa no mundo inteiro Ela Vem com uma Pegada na seguinte situação O ser humano Ou ele tem uma religião Ou ele tem um time De futebol Ou tem um partido Geralmente Um desses três Ele está envolvido Ou ele torce para algum time Ou ele pertence a alguma religião Ou tem algum partido Então Eles criaram uma situação Pimpão Onde Quem vai cadastrar A população mundial São essas organizações Clubs Partidos E Religiões Então Imagina agora Olha essa Uma igreja O pastor Chega lá para os seus membros E fala Meus amigos A gente criou uma ferramenta aqui Para Poder auxiliar o caixa da igreja Que é o seguinte Agora a gente faz parte de uma empresa A qual Esse aqui é o nosso site Vai estar lá O nome do site Vai passar para os membros Então cada vez que vocês quiserem fazer Qualquer compra online Vocês compram Através desse site Que é o maior É a maior plataforma de e-commerce do planeta Então você vai comprar Por dentro desse site O membro vai ganhar benefício O cashback varia de 3 até 70% Que é espetáculo isso E a igreja Que foi Que cadastrou Esse Esse membro Vai estar ganhando Uma porcentagem De 20% Do que ele economizar Durante o ano Pago semanalmente Então daí Imagina as igrejas Fazendo isso Pedindo ajuda Para os seus membros Imagina os times De futebol Fazendo isso O metropolitano Galera Quem quer ajudar o clube Aqui se cadastra Nesse site Gratuitamente aqui Quando for fazer Qualquer compra online Compre por dentro Ajuda sem querer Ajuda sem querer Porque Pronto A pessoa vai pagar O que todo mundo está pagando Vai pagar menos Aliás Porque está ganhando Cashback da empresa Que as empresas Se propõem a oferecer Porém o clube está ganhando Uma porcentagem Em cima do que a pessoa economizou Isso é muito forte Ao longo dos anos Então a gente está começando A fazer um trabalho De divulgação Para algumas pessoas específicas Porque logicamente Como a gente está entrando No Brasil aqui agora Isso já está funcionando Em outros países do mundo Isso Ela já está preparada Em 150 países O que é preparado? Já tem o site Já tem o escritório Já tem o endereço Já tem todo o material Naquele idioma É só começar E já está funcionando Em quatro Então o negócio Começou recentemente Só que Começou em Dubai De foi para os Estados Unidos Agora começou na Suíça E É que nos Estados Unidos O e-commerce É uma coisa fantástica O cara compra automóvel Pelo e-commerce E fomos chamados Para encabeçar Esse projeto no Brasil Para implantar No Brasil A partir de Blumenau Essa maior Plataforma e-commerce Do planeta Que dá benefícios Para as instituições Que cadastram Os seus usuários Os seus usuários Que em pequenas compras Até não dá muito Mas se você compra Um automóvel Ou compra um caminhão No teu cartão de crédito O 4% é uma Sim e não Porque sim Sim, está certo É Porque a quantidade O cara comprou o grande Logicamente vai ver O benefício Sendo ali na frente Dos olhos Nossa, comprei Um carro de 100 mil Está me voltando 4 mil em cashback No meu cartão Espetacular Só que Quando a gente fala Que é no dia a dia Que a economia acontece Porque tu imagina Tu É, todos os dias Se gastam Porque comida Não adianta comprar parcelado Porque semana que vem De novo Semana que vem de outro Ano que vem de novo Década que vem Então o cara compra a vista Combustível é a mesma coisa Então se essas coisas Que tu já sabe Que vai ter que gastar Então se a pessoa Canalizar para comprar Através desse cartão de débito Cartão de crédito pré-pago A pessoa vai estar fazendo Uma economia gigante E aí até hoje de manhã Eu estava fazendo Uma reunião com um empresário Ali no meu escritório E a gente comentou o seguinte Se eu deixar o dinheiro Na poupança É aquilo lá Que a gente sabe Guardar o dinheiro Só, não é rentabilizar Então se eu tirar Da poupança E jogar nesse cartão Eu estou fazendo Um baita do negócio Por quê? Porque eu estou pagando As minhas contas Com aquele dinheiro ali E ganhando 4% em tudo 4% é algumas vezes O meio por cento Que a poupança dá Então se a pessoa Só fazer essa comparação Assim Poxa, não Mas eu gostava De comprar no crédito Que eu comprava agora E pagava mês que vem Agora esse cartão É um cartão de crédito É pré-pago Como você falou Como é que funciona É mais ou menos Como da telefonia Você tem lá Se eu tiver 200 reais Eu posso gastar 200 2 mil Eu posso gastar 2 mil É um cartão pré-pago Diferença Ilimitado Eu já trabalhei Um cartão pré-pago Tem inclusive hoje Pago seguro Só que tem um limite De depósito Limite para saque Então tem várias limitações E aqui como é um projeto Global que a Mastercard Está fazendo Ela criou uma ferramenta Para que fosse ilimitado Então hoje Se eu quero comprar Um apartamento De 1 milhão de reais Eu vou na minha conta bancária Transfiro esse dinheiro Para esse cartão Eu vou lá E passo o cartão Na maquininha do cidadão Lá E ganho 4% De cashback Em cima desse 1 milhão de reais Então é algo incrível Que a Mastercard Está lançando a nível mundial E a gente foi chamado Para fazer esse trabalho E estamos começando agora Em paralelo Com os outros negócios Que a gente tem A dedicar Formar um time De profissionais E isso está começando De Bula Menal Porque assim Bula Menal é cidade Teste Porque Se der certo Bula Menal Vai dar certo No resto do Brasil Essa outra ideia Que a gente trouxe em 2010 Até hoje Bula Menal É a cidade modelo Nenhuma cidade Ultrapassou a gente Então Aqui a gente Faz a coisa Com determinação Com carinho Com essa responsabilidade E a coisa Floresce Então Mais uma vez Essa ideia Está começando por aqui Hoje Esse pessoal Está em Belo Horizonte Já tem lá Um grupo Muito grande Procurando Os dois Os dois Suíços Ali que a gente Apresentou Até para o Pimpão Então são pessoas De altíssimo Grau na sociedade Grandes empresários Na Europa Estão investindo Uma grana Violenta no Brasil Aqui para Implantar essa ideia Para Mostrar esse benefício Para o Menalense Para o Catarinense Para o Brasileiro E a gente já está Começando a criar Estratégia para levar Isso para outros países Também Beleza Vamos fazer uma pausa Para andarmos comerciais E já já A gente volta Para o nosso quarto E último bloco Do Mesa de Bar de hoje De cave Referência em prestação De serviços automotivos 13 unidades no estado De cave Blumenau Margem da BR-470 Prédio de 2.800 metros quadrados Moderna e completa estrutura Atende com rapidez Transportadores da região E de outros estados 12 boxes Para serviços gerais Showroom Sala de motoristas Auditório Área de treinamento Refeitório E um pátio gigantesco De cave A sua concessionária Volvo Em Santa Catarina Se você está quebrando a cabeça Procurando lugar Para sua festa De confraternização Aniversário Formatura Ou casamento Nós temos a solução Amplo estacionamento Ambiente agradável E climatizado Pista de dança E lugar confortável Para 160 convidados Comida com cardápio combinado Comida com cardápio combinado E espaço exclusivo Restaurante Pé de Bis Bem no início da General Osório Aliando tecnologia de ponta Com profissionais altamente capacitados A editora e gráfica Odorize É referência na produção de materiais impressos Catálogos Folders Embalagens Encartes Revistas E tags para camisas Odorize Editora e gráfica 42 anos de boa impressão Rodovia BR 470 Km 57 Número 3.130 Salto do Norte Blumenau Telefone 3334 2977 Pomerode A cidade mais alemã do Brasil Tem a Porcelana Schmidt Tradição Qualidade E história Em Porcelanas Finas Visite a Loja Schmidt E se surpreenda Com as variedades Dos jogos E a delicadeza Das peças avulsas E complementos de mesa Despachamos suas compras Para todo o Brasil Loja Porcelana Schmidt Ao lado da fábrica Fone 3387 2070 Nos centros de Pomerode Você assiste aqui pela TV Galega Imagem da Cidade Mesa de Bares O programa é gravado E uma cópia Destinada ao arquivo histórico Do Blumenau Pois nós estamos contando aqui A história contemporânea Do nosso município E o nosso convidado de hoje é O Jean Fernandes Que já jogou bola Lá de Stark Fizeram Fizeram Que equipe Que ficou Isso foi importante Nessa gurizada Ter crescido junto Lá do São João Mas foi a mesma turma Coincidentemente Muitos eram vizinhos Mas começou na Adelaide Começou no grupinho De educação física Ali do pré-escolar E ali se formou E vem até hoje Isso é uma coisa Que eu me orgulho muito De fazer De falar Porque é raro Né cara Tem que achar Amigos Lá no pré-escolar E até hoje Todo mundo se dá bem Não tem um Que se rebelou Todo mundo Grupo continua compacto São primos Interessante isso Beleza Pois é Jean Você então está Nessa atividade De investimento Você está responsável Dessa coisa Toda em São Galerino Você falou que foi caçador Na verdade A gente está encabeçando Isso a nível Brasil Brasil todo Vai ser o cacique aqui Começou aqui Em Blumenau Mas a ideia É ramificar isso Rapidinho Em vários estados A gente tem muitos contatos Rio Grande do Sul São Paulo Mato Grosso Então daqui uns dias A gente já vai estar voando Para essas áreas Para começar a fazer Treinamentos abertos Lá para os empresários Para os visionários E para a população em si E até agora No dia 27 de maio Eu estou indo jantar Com o Ronaldo Fenômeno Ronaldo Ingaúcho Zico Romário Por um dos negócios Que a gente tem E com certeza Grandes negócios Também vão estar pintando Por aí Beleza Aliás Você Desse jeito aí Já já Você vai poder ir para Cancun Lá por conta própria Levar a família Levar a fraude É isso que a gente busca E ouvir A independência A independência Muita gente tem Diversas Diversas formas De falar isso Mas é simplesmente É o cara Independência financeira É o cara Não passar a vontade Deu vontade de fazer Tem condições de fazer Isso ainda é a independência financeira Seja o tamanho Do negócio que for Agora o nosso programa A apresentação dele É hoje Dia 10 de junho Estamos gravando o programa Você falou Da tua reunião Com o Ronaldinho O Raúcho Que já ficou para trás Mas não fala mal O importante é que você foi lá E ele Só aquela jogada dele Quando ele cobrou uma falta Todo mundo pulou Para não deixar a bola Passar por cima Ele chutou a bola Na rasteira Mostrou a inteligência Do malandro Malandragem No meu Facebook Eu tenho um Um resumo inteiro Das grandes obras Que ele criou E realmente Quem puder ver lá GFHernandes.blumenau Tem lá esse vídeo Que é muito Ele botava O Barcelona Ele botava a bola Onde ele queria Botava no ângulo Cobrança de falta Por cima da barreira Agora vamos estar Trabalhando com uma empresa Dele também Empresa dele Beleza Vamos esperar então A chegada Da empresa Beleza Então Te agradeço A tua participação No programa Sucesso no teu trabalho Que o teu sucesso Pelo que você propõe fazer É um sucesso Que será teu E dos teus clientes É isso aí Das empresas E do O que a gente vem buscando Ao longo dos anos É justamente Uma resposta Para as pessoas Falar Onde é que eu Ganhei uma graninha Em tal lugar Onde é que eu boto o dinheiro Então a gente está sempre buscando Onde rende mais o dinheiro dele Então tudo isso que eu mexo hoje É justamente Para fazer o dinheiro Sem grande risco É um prazer Estar aqui Novamente E conte com a gente aí O que a gente puder contribuir Para a população Blumenauense Brasileira A gente com certeza Vai estar fazendo Muito obrigado Mais uma vez Obrigado a vocês Que nos acompanharam Até agora Até o próximo domingo Quando voltaremos Com o Mesa de Bar Aqui pela TV Galega Em margem da cidade Vocês viram no programa de hoje O nosso convidado foi O Jean Fernandes Até lá Saúde Salud Mesa de Bar Oferecimento Loja de Fábrica Da Porcelana Schmidt Agora aberta De segunda a domingo Em Pomerode